T.O.S Deixa eu te falar Deixa eu te falar Tudo que tá acontecendo aqui Deixa eu te falar Hoje eu parei pra escrever a história da minha vida E percebi que o que eu vivi não tinha sentido Mas dessa vez eu tô na luta pro meu sonho se realizar Quando eu te venho eu tô pra tá mal Vou poder falar das lutas que eu corri Das guerras que eu lutei Então tudo concorda, entra na minha nave Aperta o beck, toma seda Lime quando eu entrei pra vida do crime Achando que a vida era moleza Sem nada na minha mesa Por isso que eu escrevo essa letra Nessa vida bandida Morpia no Leblon Toma água de coco e xandão Mas tá dissolve balão Escria sempre na visão Pega a visão Deixa eu te falar Deixa eu te falar Tudo que tá acontecendo aqui Deixa eu te falar Calma deixa eu te falar Calma deixa eu te falar Deixa eu te falar Gata o pie do Leblon Tem plaque e rachete na minha bag Se acabar pode ficar suave Mais tarde tem o vale da meca E a gang tá pra frente Falta de varalente Comendo um dridente Depois eu fumo um pack Se ela gosta da minha vibe Entrando na naive Ela gosta de fumar do meu pack Só quero portar meu jeans No fim de semana Portando meu copão Trajado e vizinho se acabando Essa mina é famosa no face Curta a história do Leblon Posta toda de lheira Gosta de bebê xandão Gosta de fumar na seda de ouro Gosta de chabalha Se liga com o povo Mas que se foi da quarentena Estraga não tudo no nosso esquema Deixa eu te falar Deixa eu te falar Tudo que ta acontecendo aqui Deixa eu te falar Calma deixa eu te falar Deixa eu te falar TOS Eu da França DJ Tati DJ Louco Mais um hit TOS TOS Porra TOS TOS